Música Setores da segurança pública, judiciário, ministério público, educação, assistência social, conselhos tutelares e outras áreas que atuam na proteção de crianças e adolescentes em Santa Catarina se reuniram para discutir ações conjuntas. O grupo de trabalho surge após uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa. A deputada Marlene Fengler, que preside a comissão em defesa das crianças e adolescentes, solicitou que todos os integrantes encaminhem dados já compilados aos participantes. Devido à importância também gostaria de pedir que cada representante pudesse disponibilizar formalmente depois por grupo aqui um documento sobre as ações que são realizadas por cada órgão. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem atuado na preparação e orientação aos magistrados, no que diz respeito ao trato em casos como os que envolvem os menores. O TJ também desenvolve ações contra cyberbullying e depoimento especial, que seria a capacitação de servidores para ouvirem as vítimas. Então, está trabalhando com essa sensibilização e com a capacitação de pessoas para tomar esse depoimento quando necessário, também juntamente com a Polícia Civil, quando necessário, quando ocorrem esses atos de violência. O representante da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina destacou a importância de se ajustar os métodos de abordagem das vítimas. De acordo com ele, há necessidade de implantação de políticas públicas que preparem melhor quem vai atuar nessa área, inclusive reduzir o efeito que causa intimidação às crianças e adolescentes, que serão ouvidas em depoimentos. Uma ideia de acompanhamento adequado à criança é um acompanhamento que ande lado a lado. A delegada da Polícia Civil, Patrícia Zimmermann, que atua na área de proteção, reforçou o desafio das polícias na hora de assumir a tutela dos menores, em especial quando as crianças ficam sob responsabilidade do poder público. Muitos não querem assumir o ônus. Mas a delegada lembrou ainda que é preciso diferenciar que existem menores em conflito com a lei e crianças e adolescentes que são vítimas de crimes. Por conta disso, ela cobrou ações que definam quem serão os responsáveis pela recepção desses personagens. Ela também apresentou dados registrados, que apresentam queda nos registros oficiais, entre o primeiro trimestre do ano passado e os três primeiros meses deste ano. Essa comunicação à Polícia Civil das vítimas menores de 18 anos vem sempre por um terceiro. A escola é fator importante de identificação de casos, a saúde também é fator importante, só que em regime de pandemia nós tivemos uma redução ao acesso a esses dois meios. Os outros órgãos também ressaltaram demandas, apresentaram dificuldades, dados e expuseram a importância de unir forças para diminuir as dificuldades na hora de atender quem está envolvido nessas situações de risco. Diante de tudo o que foi explanado como encaminhamento, a deputada disse que é importante definir as necessidades financeiras para estabelecer prioridades. Também definiram a elaboração de campanhas publicitárias por meio da Assembleia Legislativa e o cronograma de reuniões do grupo de trabalho, que inicialmente deve ser uma por mês.